Wave IGL O streamer que ficou conhecido pelo seu comportamento completamente tóxico E os seus rages, muitas vezes, exagerados Mas será que esse comportamento do Wave IGL Nada mais é do que a atuação de um personagem? Peraí, peraí que os animais deixaram a C4 lá na casa do capeta, velho Ó, ó, fez facadinha na madeira, truca Mas eu vou abrir assim Não, calma, Flui, deixa eu jogar, Flui Deixa eu me concentrar aqui, Flui Fica quieto um pouquinho Mal, hein Se você gritar comigo vai dar merda, tô te avisando Eu não sou teu salão, eu não sou teu salão Eu não sou teu salão, tu sabe Vai dar merda o quê, velho? Vai dar merda o quê? Vocês não cumprem palavras, irmão Já te falei Já é, paga de louco pra streamer Tá vendo, mano? A gente conversa E aí, irmão? Toda vez tu vai dar merda graça, não foda? Tô aqui gastando pra tentar me chutar na tua cabeça Vai se foda Toda vez, fora de streamer, faz graças Pode parecer bizarro, mas eu tenho uma teoria sobre isso Quero compartilhar com vocês E iremos assistir juntos A alguns momentos onde supostamente O Wave saiu do personagem O melhor site para você ganhar skins Abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável, seguro E com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar, utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde, azul E só skin cara CSGO.net, link do site e do formulário Pra quem usar o cupom participar do sorteio Na descrição Insane.gg O melhor site para você dar um upgrade Com suas skins E multiplicar o valor do seu inventário Do primeiro depósito, utilize o cupom CACHO1337 Que ganhe 100% de bônus Ou seja, a dobra que você depositar Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORRU337 E mano, quero começar esse vídeo já Respondendo aqui Um tipo de comentário Que vem com frequência Principalmente nesse tipo de vídeo Onde o pessoal fala CACHORRU Só vídeo sobre o Wave Eu posto vídeo sobre o Wave Aí o pessoal chega e comenta Vou me desinscrever desse canal Porque só tem vídeo do Wave E realmente Você abrir o meu canal Você vai encontrar vários vídeos Sobre o Wave e GL Todos com respeito Nunca xinguei o Wave aqui no canal Nunca me referi a ele Com alguma palavra Ofensiva Ou desrespeitosa Mas tem uma rapaziada Que sempre que eu posto um vídeo Que ela não gosta muito Ela reclama Falar que vai se desinscrever do canal Porque eu só estou postando esse tipo de vídeo Ah, postei um vídeo lá sobre cheat Vou me desinscrever do canal Só tem vídeo sobre cheat Aí você abre o canal E vê que Antes desse vídeo sobre cheat Eu postei 20 vídeos Que não foram sobre cheat Vídeos variados Sobre skins Dicas de CSGO Curiosidades Mas não Quando é um vídeo Que a pessoa não gosta Ela vem falar besteira Então assim, rapaziada Antes de comentar alguma besteira Abre o canal E vê o conteúdo que eu estou postando Peraí E outro Agora um recado que vai pro Wave Inclusive Manos Eu faço vídeo sobre tudo No CSGO Tudo que é viral Pro players Skins Atualizações Então não tem problema nenhum Eu fazer vídeo sobre o Wave Inclusive Olha que bizarro, né? O próprio Wave não gosta Quando fazemos esse tipo de vídeo Sobre ele O Polex Polex nem ia falar isso Mas eu vou falar O Polex postou um vídeo sobre o Wave Há 5 dias atrás Um vídeo onde ele não xinga o Wave Ele não ofende o Wave De nenhuma maneira De certa maneira Até que ele defende o cara E mesmo assim Após postar o vídeo O Wave mandou um e-mail Pra ele ameaçando de processo Dizendo que Se o Polex não removesse o vídeo Ele usaria de Meios judiciais Para resolver a situação Então ó Não te dei nenhuma autorização Para utilizar meu conteúdo Deleta Dairstrike De processar Quanto mais eu atingir Pior vai ficar pra você Faça seu próprio conteúdo Ou você não tem capacidade De precisar surfar Em cima de haters Delete vídeo Se fosse um cara xingando Ofendendo Divulgando alguma coisa Mas não Tá pegando um conteúdo público Ali da live do cara E opinando Qual o problema? Opinando com respeito Mas vamos lá O Wave é ou não Um personagem? Eu falei sobre isso Em um vídeo sobre o Wave Em 2018 Quando ele viralizou Porém Hoje né Quatro anos depois Eu tenho mais propriedade Para falar Afinal Quatro anos passaram Muita coisa aconteceu Então a gente pode ter mais certeza Se ele é um personagem ou não Na época Eu disse o seguinte Que eu realmente achava E continuo achando Que ele é assim Um cara tchutado Pavio curto Grosseiro De certo modo Vem pro Nip Vem tapete Porra para de fazer barulho Para de fazer barulho Vem pro Nip Eu falei Vem pro Nip Mas que ele dá uma valorizada Como assim dá uma valorizada? Ele óbvio Força alguns rages Em momentos que naturalmente Ele não teria Aquela reação Porque ele sabe que Independente do público Gostar ou não Desse ato É aquilo que chama atenção É aquilo que de certa maneira Atrai público Se é um público Que tá lá Pra xingar Se é um público Que tá lá Pra enfim Hatear o cara Ou se é um público Que tá ali pra admirar Não muda muito É público Tá lá xingando a live dele Vai rodar o AD Né Enfim Falem bem ou falem mal Mas falem de mim Eu dei essa opinião em 2018 E eu continuo achando A mesma coisa Eu realmente acho Que o Wave É um cara tiltado Ainda não consigo Assim Compreender Que alguém como o Wave Tiltar com fala Pra mim Pra você tiltar com fala E ter aquela atitude É literalmente Pra gerar uma polêmica Umas coisas não fazem sentido Sendo um personagem ou não Não é correto Principalmente quando você Tá ali tratando Com menores de idades Ou mano Na real Com qualquer tipo de pessoa Você tem que ter respeito Tem que ter postura Hoje em dia eu não sei Mas o Wave já utilizou Palavras ofensivas Enfim Mas eu acho que tem sim Um personagem Eu acho que tem sim Uma valorizada Em seus atos Tem até um clipe Do mês passado Que não sei Se foi tirado Fora de contexto Mas nesse áudio aqui Ele meio que Admite isso Além disso Eu lembro que é uma das Tretas mais famosas Do Wave Que aconteceu em 2018 Com o BRKK Durante a treta Os dois ficam Extremamente estressados O BRKK é quicado Do Discord Ou do Tess Do Wave E o BRKK fala Que em off Ele não faz nada daquilo Ele faz brincadeira Enfim E eu já vi outras pessoas Falando também Que em off O Wave é alguém Totalmente diferente Então Fora aqueles clipes Que as vezes Faz uma Pesadinha ultra Tinha uma visão dele Como? Que era personagem Ou que ele era mesmo Aquele cara Não Eu pensava que ele era Aquele cara mesmo Mas sim Eu sou um cara Que assim Se você foi cuzão Com ele Se você foi de boa Comigo Você foi de boa Com você Não importa E tipo Eu não concordava Com muita coisa Que o Wave fazia Ou falar Eu gosto de criança Lá e tal Mas o cara Foi sempre de boa Comigo Falar o que pro cara Tipo Vou tratar ele de boa Eu tratar ele do mesmo jeito Enfim E outras coisas também Rapaziada O cara Falar Que há um IGL Melhor que o Fallen Não é possível Na minha cabeça O cara fala aquilo Propositalmente Pra virar meme Pra viralizar Não tem como Eu não consigo acreditar Que ele acredita Ser um IGL Melhor que o Fallen Pra mim Esse tipo de coisa É tudo Planejado Mas enfim Vamos ver esse vídeo Aqui do canal SS Clips Todas as vezes Que o Wave Saiu do personagem Gostou o vídeo Dia 20 de setembro Então créditos aí O SS Clips Que fez a seleção De clipes Vamos ver aqui Esse videozinho Presta atenção Ô verde Acorda aí verde Tem uma arma No teu pé verde Ô meu Deus do céu Tá dormindo irmão Tá dormindo No meio de um treino Ao vivo Ô filhão Ô potência Essa risadinha Que matou Essa risadinha Que matou Mostrou que ele Tava dando uma valorizada Ou não né Ou ele tava rindo Do verde mesmo Pode ser também As vezes Quando um amigo seu Faz uma besteira No CS Ele no meio do comp As vezes Você não vai Ficar bravo Você não vai Dar rage As vezes Você vai rir Só E é normal Vamos ver aqui Pediu a cal O PGL Ele mala hein Não fala Dita no chat Mata e não morre E dá risada Aí ele Que se pagar De engraçado Não passa a cal Não passa cal Não passa cal não Sabe por quê Ele não vai saber Executar Ali eu acho que ele Que se fazer uma graça Do chat Porque pinasse Aí eu não quero Entrar nesse Aí tá se explicando Porque não passou a cal Tu vai perder o respawn Tu não tá nem comprando Brincadeira velho É brincadeira Você tá de brincadeira Irmão Eu tô falando contigo Daí tu fica esperando Acabar de falar Mas no final O cara comprou E não perdeu o respawn Quem perdeu o respawn Foi o Wave É brincadeira É brincadeira né Irmãozinho Você tá de sacanagem Eu tô te vendo hein Vai dar até cara No mano Perdeu Essa risadinha Foi esquisita Cara de pau Vamos ver Jogou hein Ormentação bala Olha o fato Você falou pra mim Eu de AK Ah ele cresceu né Fez um highlight Jogou muito Aí ele cresceu Aí tá resenha Aí tá resenha Quem nunca Nada a ver com o personagem Na minha opinião Nesse momento não Pegou um putaço aqui ó Tá perdendo Vem putaço Ó o cara ruxou pelo meio Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Aí cresceu É um putaço Eles vêm correndo Eles falam Ah se Jimmy não mata nada É até que acho que não saiu Eu vou resolver tudo sozinho Esse momento específico não saiu do personagem não Na minha opinião Na minha opinião E nesse momento Naquele primeiro clipe saiu 2x1 2 de vida Não ganha nem a pau Se ele ganhar esse round O vídeo acaba Se inscreva no canal E continue assistindo o vídeo Não acabou Ah deu risada Tava resenha Aqui ele podia Não sei Se pá que ele não tava dando aulas Se pá que ele tava Jogando com uma rapaziada Que ele mesmo sabia ser melhor que ele Então o cara não vai meter o louco De ficar dando rage né Enfim Mas aqui foi engraçado Mas ai se fosse alguém Fechando a porta Ele tentando abrir Ai se fosse Tu tentando ser gentil contigo pô Ai se fosse Não tem que fazer esforço Cadê esse vagabundo Eu não confio em ninguém não mano Nossa Tentei cá Foi mal Foi mal Bonzinho esse wave Da nuke hein mano Se me engano Bonzinho esse wave Da nuke Bem bonzinho Por sinal Tô procurando ele aqui cara Ó Mó resenha De choque Sorridente Bonzinho Bonzinho esse wave É só os dois primeiros clips Que eu Que eu achei que ele Foi forçar um raid E enfim Não se segurou Será que o personagem Não tem ela Acho que tá a sua Mas ai o wave pagou Pro canal SS clips Pra fazer um compilado De highlights Não é possível Tô vendo mais highlights Que qualquer outra coisa Tô começando a desconfiar disso Ixi Não é amigo não? Caramba galera Deixaram passar por trás de mim Aqui o cara me enviou Na beira não Ou até eu daria rage Com o meu time De deixar isso acontecer De deixar o cara passar Não é possível Salve a rave Mas ele tava feliz também Tava alegre Talvez tenha uma noite boa E muito sexy Cat, 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 cat Em cima do cat Ele tá em cima do cat Joga esse HE filho Como não cara? Não, não, suave Pera ai Pelo que eu conheço do Wave Se ele fala isso Pra um aluno Dar uma ordem pro aluno De jogar uma HE por exemplo E o cara fala Não, não Tô suave Meu Deus O cara vira o Fernando Diniz Xingando o Tietê Está vendo o� way Para aí Eu ganhei o HOLE Está vendo Eu ganhei o HOLE De coça do outro Olha o HOLE É o lugar que vai wercar Eu ganhei o HOLE Eu ganhei o HOLE É o lugar que ele ganhou Eu ganhei o HOLE Caraca, nem eu tinha visto Ó o retakezão No pistol Nossa, o Wave Tô falando, o SS Clips, mano Foi pago pelo Wave pra fazer esse vídeo Tô vendo nenhum personagem aqui vazando Tô vendo o Wave fazendo highlight Mas jogou muito Dó mais beats Foi isso que ele falou? É, jogou muito mesmo Jogou muito Quem é o Davi? Ah, ele ganhou mais 6 mil, meu Deus Ah, tá ganhando beats pra caramba Ele não espera que eu vou tá de MP9 Se eu tava de Eagle, tá ligado? Todo alegrinho Todo alegrinho Ganhou 5 mil beats Mais 5 mil, né? Eu tô no milionário Quanto que dá 6 mil beats, galera? Não sei, comenta aí Se der Mais mil beats Vamos, Davi Bora, Bill Bora, mulher do Bill Tamo junto, irmão Muito obrigado O que que é isso, cara? O que tá acontecendo? Ai, 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 ai Mas aí não tem como ficar puto Ganhando 11 mil beats Você pode ir, mano Tomar bala que for Você não vai ficar bravo Davi, muito, muito, muitíssimo Obrigado por todos os beats Pelo show Vou aqui pra nós também, Davi Você é sensacional, cara Você está fazendo a minha noite Ser inesquecível Hoje Tem uma balada hoje Baladinha? Vou pra baladinha Hoje eu tô rabitos Meu Deus Todo feliz Todo feliz Mais mil beats Ah, vem ele 12 mil beats Show de bola, irmão Tamo juntasso 12 ou 13, né? Mais 500 beats Tamo junto, irmão Muito obrigado Caralho, velho Mano Quantos beats ele já mandou Vou ser sincero Eu prefiro mil vezes o Wave Como agora Que estamos assistindo Mais sorridente Mais alegre Mais bonzinho Óbvio, né? Não precisa estar ganhando dinheiro Pra ser assim Poderia ser sempre Aqui o Wave que xinga todo mundo Isso aqui é muito mais legal Vamos ver aqui, ó Bangou pra cima Que? Nem teve culpa, né? Nem teríamos motivo pra dar race Cara, que o cara segue Me dá essa bala, velho Ele decidiu avançar E, enfim O cara lá, cagou também Ganhou mais mil beats Do... Da VR6 Gente, meu Não sou o Boltz não, irmão Toda alegre E veja bem Não dei rage Não fui tóxico É, ó Mano, a minha opinião Continua exatamente a mesma Eu acho que sim Ele é estressado Ele sim Já foi muitas vezes Desrespeitoso Muito rage desnecessário Pode ser já ofendido Algumas pessoas Mas eu acho que Muitas vezes ele força a barra Ele dá aquela valorizada Porque é isso que a galera gosta Não que gosta Mas é isso que a galera Quer ver no Wave Se bem que Gostei desse Wave mais sorridente Eu acho que ele mesmo Deveria dar uma oportunidade Pra esse Wave E Wave Se você tá vendo esse vídeo Cara, se você quiser Aparecer aqui no canal Porque eu falo muito sobre você E eu dou espaço pra você Falar aqui no canal Então se você quiser um dia Trocar uma ideia Ou gravar um vídeo Um pronunciamento Ou me responder Eu ponho aqui Em algum vídeo no canal Porque, enfim Sou democrático Eu vou falar de você Quantas vezes eu quiser Porque eu posso Nossa Como posso falar de qualquer outra pessoa Sempre com respeito à educação Mas eu vou dar a oportunidade Também da pessoa falar Então se você quiser opinar aí É só me chamar no Twitter Instagram, em qualquer lugar E eu vou te atender Safe Se inscreva no canal, galera Pra me ajudar a realizar o sonho Do 1 milhão de inscritos Estamos com 763 mil Comenta a sua opinião aí Sobre o Wave Você acha que ele é um personagem Ou não Ou é um meio personagem Às vezes Quero saber a opinião de cada um E é isso, mano Eu e o Rion vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o jogo 337 Falou! E é isso, mano 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 E é isso, mano